No entanto, muitas pessoas gostam de buscar animais de estimação que sejam menos tradicionais. Claro, existem riscos associados a esses animais exóticos. Se você está pronto para se aventurar, prepare-se enquanto listamos os animais exóticos fofos que você pode ter como animais de estimação. Filhote de vomba É um mamífero de tamanho médio que se parece com um roedor e vive em Kinslam, na Austrália. Essa pequena criatura está em perigo extremo de extinção, pois resta apenas uma colônia de vombates do norte. Eles são tão raros que são protegidos por uma cerca que os defende dos ataques de jingos. Os vombates são classificados como animais de estimação exóticos, uma vez que são uma espécie selvagem que só é mantida como animal de estimação em circunstâncias muito incomuns. As pessoas desejam tê-los como animais de estimação devido a sua aparência atraente e fofa. No entanto, é importante lembrar que os vombates adultos podem ser agressivos e perigosos às vezes. Os vombates são considerados inadequados como animais de estimação, pois têm uma força considerável e são capazes de fazer buracos em cercas, portas e até mesmo paredes. Normalmente, os vombates não são agressivos, mas suas garras afiadas e mordidas profundas podem causar ferimentos perfurantes em pessoas. Quando jovens, os vombates podem ser incrivelmente fofos, fofinhos e receptivos, no entanto, eles se tornam hostis imprevisíveis à medida que amadurecem. Eles também crescem bastante e ganham uma força tremenda. É por isso que estamos nos concentrando em vombates recém-nascidos como animais de estimação exóticos. Mas o que acontece quando eles crescem? Eles são vegetarianos, se alimentando de gramas e folhas, o que fornece excelente nutrição. Acredite ou não, sua principal competição por comida é o canguru, mas seus principais predadores são os jingos e o famoso diabo da Tasmânia. Capivara Embora sejam animais extraordinários e muito dóceis, há muitas desvantagens em ter uma capivara como animal de estimação. Deixando de lado as formalidades legais, certifique-se de entender o que envolve manter uma capivara como animal de estimação. Como você já sabe, as capivaras vivem em grupos e são animais muito sociais. Adotar uma única capivara não é recomendado, você precisaria adotar pelo menos duas capivaras, mas de preferência a mais. Em primeiro lugar, em alguns lugares é ilegal mantê-las como animais de estimação. No Texas e na Pensilvânia, é legal tê-las, mas em muitos outros lugares você precisaria consultar a legislação local para ver se é necessário obter uma permissão especial. Em segundo lugar, considere o tamanho delas, elas são enormes, mais de duas vezes o tamanho de uma lebre. Elas são os maiores roedores. Manter pelo menos dois roedores grandes em boas condições pode ser desafiador e dispendioso. Além disso, elas têm necessidades especiais, pois são criaturas semi-aquáticas, você também precisaria fornecer a elas muita água. Alguns proprietários optam por criar piscinas especiais para elas. As capivaras também precisam de muito espaço para se movimentar. Não é uma ideia sábia mantê-las dentro de casa, pois elas mastigarão tudo o que encontrarem. Seu tapete móveis não estarão seguros com uma capivara por perto. Se você ainda decidir ter uma capivara como animal de estimação e fornecer a elas tudo o que precisam, certifique-se de ter um veterinário próximo que possa cuidar do animal, se necessário, e certifique-se de cercar o local onde as mantém, caso contrário, elas vão fugir, pois são animais muito rápidos. Gerboa pigmeu Parece ser feito de sobras de outras espécies e é bem adaptado a ambientes áridos, como os desertos de Gobi e Saara. Este é um roedor fascinante dos desertos da África que você talvez nunca tenha ouvido falar. Eles variam em tamanho, dependendo da espécie, e se parecem muito com o rato canguru, embora tenham uma aparência significativamente peculiar, com boa razão, eles foram rotulados como alienígenas. Eles correm e saltam pelo chão, equilibrando-se em pernas pequenas. Um vídeo dramático com uma criatura estranha ajudou a popularizá-los. Os gerboas vêm em vários tamanhos, incluindo espécies pigmeias e gerboas maiores com orelhas parecidas com as de coelhos, conhecidas como Eucarotus naso. Devido ao pânico da varíola dos macacos, os Estados Unidos restringiram a entrada de roedores africanos no país, o que pode ser uma razão razoável. Esses animais já estiveram disponíveis nesta região, mas talvez como resultado de sua criação e cuidado complicados, eles desapareceram da criadagem norte-americana. No entanto, parece que eles ainda são mantidos como animais de estimação no Japão. Tamanduá. A espécie é afetuosa, por exemplo, você pode descobrir que eles gostam de se aninhar no seu pescoço enquanto você lê um livro, caminhar com você e se aconchegar para uma soneca em uma tarde quente. Eles nunca mordem, porque não têm dentes, ao contrário de certos animais, eles dependem de suas afiadas garras dianteiras para se proteger. Na natureza, eles têm poucos adversários além dos seres humanos, pois suas patas dianteiras são tão fortes e eles são tão calmos e confiantes quanto os melhores caçadores da floresta tropical. É verdade que essas garras dianteiras afiadas podem machucar? Isso não é intencional. Elas são afiadíssimas, e se um jovem tamanduá estiver em seus ombros e se sentir desequilibrado, ele ou ela pode cavar para evitar cair. É preferível aparar as pontas das unhas dianteiras do seu tamanduá. Isso não impedirá que eles abram um ninho de térmitas, mas salvará a pele do seu pescoço. Mesmo quando adultos, esses animais são enérgicos, apesar de seu ambiente solitário. Quando você se deitar ou ler um livro no sofá, seu tamanduá rolará até que você concorde em brincar com ele. Como sua cauda é parcialmente preêncio, ela a envolverá em seu pulso e a arrastará para baixo, para que você possa acariciar sua barriga, fazer cócegas em suas axilas, acariciar seu queixo ou simplesmente coçar atrás das orelhas. Os tamanduás, embora sejam incetívoros, não são difíceis de alimentar. Os cupins são sua principal fonte de alimento, pois não têm dentes e se alimentam com a língua pegajosa e espinhosa. Qualquer refeição que você der a eles deve ser líquida ou algo similar. Lembre-se de que são criaturas tropicais, e se você morar em um clima frio, seu tamanduá precisará entrar para se manter aquecido. Eles são caros e não são tão fáceis de encontrar como um filhote de cachorro ou gato. Um animal jovem e pequeno custará de 3 mil a 8 mil dólares. Além disso, os tamanduás são uma ordem distinta. Embora isso não seja um problema em climas quentes, será muito mais difícil se você viver em uma região fria e precisar manter sua casa fechada devido ao clima. É hora de um relaxante banho na banheira. Raposa Fenec Conhecidos como os menores raposas do mundo inteiro e com traços de comportamento tanto de gatos quanto de cachorros, por esse motivo, eles são considerados ótimos animais de estimação que são exóticos. Quando adultos, eles atingem até 4 libras de peso, o que não é muito, então eles são adequados para lares menores. Eles vivem até 15 anos e são animais brincalhões, com características semelhantes às dos cachorros, mas também têm a independência de um gato. Normalmente, é legal tê-los como animais de estimação na maioria dos estados, com exceção de alguns como Missouri, Minnesota e Washington, onde eles são ilegais. Os Fenec foxes são animais muito sociáveis se forem treinados desde jovens, o que os torna companheiros peludos perfeitos. Apenas certifique-se de acompanhar o ritmo da energia aparentemente infinita deles. Morcego branco de Honduras Também conhecido como morcego branco caribenho que faz tendas, é uma espécie de morcego encontrado em Honduras, Nicarágua, Costa Rica e partes ocidentais do Panamá. Ele é o único entre todos os morcegos por ter uma pelagem completamente branca, o que ocorre em apenas três das mais de 1.300 espécies de morcegos conhecidas. Eles têm um nariz e orelhas em forma de folha amarela e uma membrana preta em suas asas. Por mais fofos que possam parecer, manter um morcego como animal de estimação provavelmente causaria terror, uma nutrição inadequada e solidão terrível para o animal. Os morcegos são capazes de viver mais de 25 anos, mas morcegos mantidos como animais de estimação raramente sobrevivem por mais de um ano. Portanto, a menos que você tenha uma caverna em seu quintal e sejam um sussurrador de morcegos, é melhor apreciar a observação desse morcego em seu habitat natural. Chinchila Podem ser mantidas como animais de estimação. Chinchilas são principalmente noturnas e geralmente não gostam de ser perturbadas durante o dia, o que pode torná-las menos atraentes como animais de estimação para algumas pessoas. Chinchilas são naturalmente criaturas muito nervosas e geralmente não gostam de ser manuseadas, embora possam se apegar muito aos seus donos. Devido à sua disposição nervosa, geralmente não são consideradas boas opções para crianças pequenas. No entanto, chinchilas podem ser animais de estimação muito amigáveis se forem devidamente acostumadas ao toque humano, tornando-as excelentes animais de estimação para donos pacientes. Chinchilas geralmente vivem cerca de 15 anos. Apesar de serem geralmente pequenas, seu comprimento corporal pode variar de 10 a 14 polegadas e sua altura cerca de 5 a 6 polegadas. Com manuseio gentil desde muito jovens, a maioria das chinchilas se tornará bem amistosas e desenvolverá vínculos estreitos com seus donos, embora, às vezes, elas não gostem de ser seguradas ou acariciadas. Elas são muito ativas e brincalhonas. Chinchilas podem ser mantidas individualmente e geralmente se dão bem como pares do mesmo sexo, especialmente se forem introduzidas umas às outras quando ainda são filhotes. Chinchilas precisam de muita fibra na dieta, que deve ser principalmente composta por feno de grama de boa qualidade, juntamente com peletes feitos para chinchilas. Chinchilas podem ser animais de estimação maravilhosos para a pessoa certa, mas antes de decidir ter uma chinchila como animal de estimação, familiarize-se com suas características únicas e todos os aspectos de seu cuidado. Bebe tigre Manter qualquer uma das espécies de grandes felinos como animais de estimação é ilegal na maioria dos estados. Tigres são predadores maciços e poderosos, que consomem dezenas de libras de carne todos os dias e requerem grandes áreas de recintos de alta segurança. Tigres não são adequados como animais de estimação em nenhuma idade, pois o risco de agressão supera significativamente qualquer benefício. Os tigres são enormes, poderosos e potencialmente letais. Eles podem derrubar uma antílope galopando de 500 libras, têm excelentes habilidades de natação e são territorialmente ferozes. Tigres machos da natureza podem percorrer um território de cerca de 40 milhas, enquanto as fêmeas cobrem apenas cerca de 7 milhas. Os machos marcam seus territórios urinando e defecando em pontos-chave, exceto durante o acasalamento e, em raras ocasiões, para dar à luz filhotes. Tigres levam vidas solitárias Os filhotes de tigre podem ser pequenos e fofos, mas crescerão para centenas de libras em seu primeiro ano e têm presas e garras que têm vários centímetros de comprimento. Os proprietários não podem tirar as garras dos tigres, pois eles dependem delas para andar, e remover seus enormes dentes também tornaria impossível para eles mastigar e digerir sua comida adequadamente. Os proprietários devem fornecer oportunidades de enriquecimento, mesmo em um grande recinto, para que os tigres possam usar seus instintos predatórios para brincar, pular, escalar e explorar. Ter um tigre como animal de estimação é ilegal na maioria dos estados, especialmente em áreas densamente povoadas. Tigres são proibidos em pelo menos 35 estados, enquanto todos esses grandes felinos exóticos são proibidos em 21 estados. Antes de tentar adquirir um tigre ou qualquer outro grande felino, certifique-se de conhecer as restrições em sua área. Gatos das areias Também conhecidos como sandcats, são uma espécie felina relativamente desconhecida que está ganhando popularidade devido ao seu tamanho pequeno e semelhança com gatos domésticos, mas com características distintas que os tornam verdadeiramente adoráveis. No entanto, a pergunta é se é permitido manter gatos das areias como animais de estimação. Infelizmente, gatos exóticos são proibidos na maioria dos estados, e os gatos das areias são geralmente classificados como felinos selvagens, sujeitos a leis que proíbem a sua posse, devido à periculosidade de felinos grandes. Mesmo que esses gatos sejam de menor porte do que algumas outras espécies, eles podem ser difíceis de cuidar em cativeiro. Os gatos das areias são nativos da África e Ásia, habitando desertos arenosos, e são sensíveis às condições de umidade. Eles são propensos a doenças respiratórias, e a maioria das casas não atende às condições adequadas de umidade para eles. Para combater isso, é necessário fornecer calor em uma gaiola fechada para tornar o ambiente mais seco. Em relação à alimentação, os gatos das areias se alimentam de uma dieta crua e natural, composta de carnes e insetos. Eles podem beber muito pouco ou nenhum água, confiando em sua comida para obter umidade. Portanto, é importante evitar fornecer apenas alimentos secos. Esses gatos devem ser alojados em um grande recinto com espaço suficiente para que possam se envolver em todos os seus comportamentos específicos da espécie. Eles devem ter múltiplos esconderijos para se sentirem o mais seguros possível. Em resumo, devido às regulamentações rigorosas e às necessidades específicas desses felinos, é altamente desaconselhável mantê-los como animais de estimação em ambientes domésticos. É importante respeitar as leis de seu estado e entender as necessidades do animal antes de considerar a posse de um gato das areias. Lhamas São geralmente usadas como animais de estimação e companheiras devido à sua atitude típica tranquila, inteligência e facilidade de cuidado. Elas são adequadas para esse propósito e estão se tornando cada vez mais populares como animais de estimação devido à sua natureza gentil, limpeza e temperamento agradável. Embora as lhamas não sejam comumente consideradas animais de estimação no sentido clássico, elas são mais frequentemente vistas como animais de criação do que como animais de estimação, são amigáveis, sociais, plácidas e fáceis de treinar. No entanto, elas podem levar algum tempo para se acostumarem com as pessoas que estão ao seu redor. É importante observar que as lhamas nunca devem ser mantidas sozinhas, elas requerem a companhia de outra lhama. O ideal é ter duas fêmeas ou dois machos castrados. Se você pretende criar lhamas, certifique-se de ter as instalações necessárias e terra suficiente para separá-las com segurança. Ao adquirir lhamas, é recomendável comprar a melhor qualidade que você pode pagar. As lhamas são animais pacíficos, gentis e afetuosos que não exigem muitos cuidados e não têm o cheiro típico de outros animais de criação. Isso pode ser uma das razões pelas quais elas são tão populares como animais de estimação. Sugar Glider Um dos maiores problemas de se ter qualquer roedor como animal de estimação em casa é que eles são destrutivos por natureza e constantemente precisam roer coisas. Isso ocorre porque todos os roedores têm dentes que crescem constantemente, portanto, precisam ser desgastados. No entanto, os Sugar Gliders não são roedores, e portanto, não têm o instinto de roer coisas nem são destrutivos por natureza. Uma das características mais únicas dos Sugar Gliders como animais de estimação é o quanto eles se ligam fortemente e permanentemente às suas famílias humanas. Uma vez que estejam completamente ligados a você e à sua família, eles podem quase sempre acompanhá-lo em público sem ficarem enjaulados, e não vão querer sair do seu ombro ou bolso. Neste aspecto, eles têm exatamente a mentalidade oposta à de um roedor, uma vez que, quando estão completamente treinados e ligados a você, normalmente não se escondem nem fogem, pois instintivamente desejam estar com sua família mais do que qualquer outra coisa. No entanto, é importante lembrar que cuidar de Sugar Gliders como animais de estimação requer conhecimento e dedicação, pois eles têm necessidades específicas e uma dieta que deve ser adequadamente equilibrada para garantir sua saúde e bem-estar. Certifique-se de fazer uma pesquisa completa antes de considerar a posse de um Sugar Glider como animal de estimação. Panda vermelho A conscientização pública e a atenção são um problema para algumas espécies ameaçadas, e muitas vezes, a atenção equivocada pode prejudicá-las, como no caso do panda vermelho, que pode estar sendo prejudicado pela promoção da criação de traços melanísticos em pandas vermelhos de estimação. Recentemente, houve relatos de pandas vermelhos sendo capturados na natureza para serem mantidos como animais de estimação exóticos. Cuidar de um panda vermelho é muito diferente de cuidar de um cão ou gato. Os pandas vermelhos são animais selvagens projetados para viver na natureza, com garras afiadas que lhes permitem escalar e se agarrar às árvores. Ter um panda vermelho em uma casa ou apartamento resultaria em móveis, cortinas e roupas destruídos, já que suas garras não se retraem como as de um gato e não ficam tão gastas quanto as de um cão. Além disso, os pandas vermelhos têm pelagem densa adequada ao seu habitat natural e uma dieta altamente especializada que consiste principalmente em brotos frescos de bambu e pontas de folhas. Manter um panda vermelho como animal de estimação seria prejudicial à sua saúde, pois eles ficariam muito quentes e desconfortáveis, e um indivíduo particular não seria capaz de fornecer o alojamento e a nutrição necessários para mantê-los como animais de estimação. Além disso, a compra de um panda vermelho é proibida nos países onde eles são nativos, pois são legalmente protegidos e não podem ser capturados ou mortos. Gambais Podem se tornar animais de estimação amigáveis, inteligentes e únicos. Eles podem aprender a se sentir confortáveis quando manuseados por pessoas e podem ser bastante brincalhões e afetuosos. Os gambais, nativos da América do Norte, são conhecidos por suas glândulas odoríferas que podem liberar substâncias de mau cheiro como defesa contra predadores, mas os gambais criados em cativeiros geralmente têm essas glândulas removidas cirurgicamente. Essa é uma prática controversa, pois algumas pessoas acreditam que ela retira um mecanismo de defesa necessário que um gambá de estimação poderia precisar caso escape ao ar livre ou seja atacado. Portanto, é essencial manter um gambá de estimação dentro de casa ou sob supervisão rigorosa durante qualquer tempo ao ar livre. Acomodar um gambá de estimação pode ser um pouco complicado, pois os gambais tendem a ser animais curiosos que gostam de se meter em confusão. Além disso, pode ser difícil fornecer uma dieta equilibrada para seu gambá de estimação, já que existem poucos alimentos formulados para gambais disponíveis. Em geral, esses animais exigem muito tempo e experiência da sua parte para serem cuidados adequadamente. Saguispigmeus Também são conhecidos como macacos dedo ou macacos de bolso é porque eles são a menor espécie de macaco do mundo e também um dos primatas mais pequenos do mundo. Eles podem criar uma estrutura de escalada usando apenas um dedo, em vez de subir pelo seu braço ou perna. Os saguispigmeus, como quase todos os outros animais domesticados ou salvagens, vivem muito mais tempo em cativeiro. Em geral, saguispigmeus em cativeiro costumam viver de 15 a 20 anos. Saguispigmeus exibem uma variedade de habilidades surpreendentes, como girar suas cabeças em 360 graus e saltar muitas vezes a própria altura. Eles podem saltar para alturas que são inacessíveis para outras espécies de macacos, mesmo aquelas consideravelmente maiores que o saguipigmeu. Eles podem saltar quase 15 pés, o que é uma conquista impressionante para um animal que pode caber facilmente na palma da sua mão. A taxa de mortalidade de saguispigmeus é considerável, com apenas 67% deles chegando aos 6 meses de idade. Quase 80% dos saguispigmeus morrem nos primeiros dois meses de vida. Os saguispigmeus são animais sociais e vivem em grupos de até 6 macacos. Portanto, se você estiver pensando em adotar um saguipigmeu, considere levá-los em pares para que possam sempre brincar com alguém de tamanho semelhante. Isso pode aliviar um pouco do estresse e aumentar as chances de que o saguipigmeu se adapte bem ao novo ambiente cativo. Slow lores. São adoráveis, mas tenha cuidado, pois, às vezes, a fofura pode ser perigosa. Eles são frequentemente mencionados quando se discute as implicações negativas do comércio ilegal de animais exóticos de estimação. Muitos desses primatas asiáticos são retirados da natureza de maneira cruel, têm seus dentes arrancados e são exportados para outros países. Eles são difíceis de reproduzir em cativeiro, o que torna rara sua presença em zoológicos. Portanto, é improvável que criadores de cativeiro vendam esses animais de maneira ética e sustentável. O vídeo mencionado mostra um proprietário particular fazendo cócegas nas axilas de seu lores, o que contribuiu para a popularidade desses primatas. No entanto, é importante lembrar que a manutenção de animais exóticos como animais de estimação pode ter sérias implicações para a conservação e o bem-estar animal. Muitas vezes, esses animais são retirados de seu habitat natural, o que pode ter impactos devastadores em suas populações selvagens. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, até o próximo vídeo!